Esses vistas aí são tudo altários. Mas que eu peço pra que tu vai ver como tu vai apanhar? Apanha nada, rapaz. Tô todo altário. Lá vir ali, ó. 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 Ei, palhaço. Vai lá que te vê. Na hora. Vai lá, rapaz, ó. Vai lá, rapaz. Vai lá, rapaz. Vai lá, rapaz. Vai lá, rapaz. Vai lá. Cala, é o teu bicho. Eu não gravo o carro. É o carro. Eu vou agarrar o quê? Não gravo o carro. Eu vou agarrar o quê? Eu vou agarrar o quê? Eu vou agarrar o quê? Obrigado.